E por falar nas festas de fim de ano, elas já estão movimentando diversos setores da economia. Um dos principais aqui na região centro-oeste de Minas é o de fogos. Confira na reportagem com os empresários deste ramo que já estão se preparando para o fim de ano. Os fogos levam beleza e encanto aos eventos. Os shows pirotécnicos fazem parte principalmente das comemorações do fim do ano. Nessa indústria que está no mercado há três décadas, são 160 funcionários. Desde agosto, a produção é para as vendas do fim do ano. É uma data mais esperada por quem produz fogos. Além dos fogos hoje, para final de ano, a gente tem uma gama hoje que atende também chá revelação, produtos para shows musicais, entre outros produtos. Mas, sim, final do ano é o mais importante para o setor nosso. Os produtos mais vendidos para o fim do ano são para shows pirotécnicos. Fogos com vários disparos em sequência, com diversos efeitos e cores. Atualmente, a gente já levantou um dado, está com 490 toneladas já produzidas. A expectativa é chegar em 600. Na América do Sul, os fogos produzidos em Santo Antônio do Monte são vendidos principalmente para a Bolívia, Uruguai e o Paraguai. Muitos empresários do setor também já estão exportando para os Estados Unidos. O investimento em tecnologia e o lançamento constante de novos produtos tem contribuído para o aumento nas vendas. A qualidade dos produtos tem melhorado muito, os investimentos das indústrias em novos produtos, em qualificações de produtos. Isso tem ajudado muito no consumo dos produtos. Ainda de acordo com o presidente do Sindicato das Indústrias de Explosivos de Minas Gerais, a previsão do setor era de um crescimento de 20% em 2024, índice que já chegou a 30%. E dezembro é o melhor mês. A venda do final de ano representa hoje 50% das nossas vendas em fogos de artifício. É uma tradição já muito antiga, no caso, é uma empresa centenária aqui no polo de Santo Antônio do Monte, a indústria de fogos. E o Réveillon hoje ocupa essa parte dos 50% do consumo de fogos no Réveillon. O polo de pirotecnia tem 56 empresas que juntas produzem 28 toneladas de fogos por ano. A produção é uma atividade centenária no centro-oeste mineiro. Gera 12 mil empregos diretos e indiretos em Moema, Lagoa da Prata, Japaraíba, Pedra do Indaiá e Santo Antônio do Monte, cidade que a Márcia mora e trabalha há 26 anos. Ela é coordenadora dos setores de kit e bomba de cores. Essa área é uma área que me atrai por quê? Primeiro motivo, ela leva alegria, ela leva emoção para as pessoas. O céu fica todo brilhante, a brilhante os céus. Então, ela está presente em comemorações, em momentos marcantes, em momentos inesquecíveis. Então, é um setor que eu amo o que eu faço, eu amo o meu trabalho por isso. Dedicação que a Márcia ensina a equipe, inclusive a Lauane, de 22 anos, que é a filha dela. Como é ser supervisionada pela mãe? A gente só é habilidade, né? O respeito, né? Acima de tudo. E a nossa turma aqui é muito boa. Juntou eu, ela, tem as outras meninas também, a turma é boa. Com esse amor, além de mãe e filha, outras gerações da família Oliveira vão trabalhar produzindo fogos. A gente leva isso, né? Para a vida da gente, o conhecimento, as amizades. Eu estando com ela é uma satisfação imensa, porque eu estou deixando o meu legado, né?